Olá, meu nome é Ana Tereza, eu tenho 7 anos e vou ensinar a fazer um pulseiro 10. Primeiro, nós não vamos utilizar esse aparte, então eu vou ensinar. Eu tenho uma liguinha, então eu dou assim. Aí, eu vou ensinar. Depois, eu vou pegar um verde. E eu vou fazer assim. Agora, vamos utilizar isso. Vamos pegar assim a liguinha. Laranja, botar assim. Assim. E assim. Agora, eu vou pegar outra liguinha. Dessa aqui. Aí, eu vou arrastar para trás. Aí, eu vou pegar outra liguinha. Vou pegar assim. E vou pegar a verde. Agora, eu vou pegar uma verde. E agora, eu vou colocar bem aqui. Primeiro, eu tenho que afastar assim. Depois, colocar verde. Aí, eu pego essa aqui. Assim. vamos lá. Arrastar. E aí, eu pego. E aí, eu pego na evera.